Senhor, desde quando eu te conheci Desde a primeira vez que eu te senti Senhor, desde quando eu te conheci Desde a primeira vez que eu te senti Nunca mais eu fui o mesmo Nunca mais eu fui o mesmo Me deixastes assim Apaixonado por ti Me deixastes assim Apaixonado por ti Apaixonado por tua glória Desesperado por tua glória Eis-nos aqui, Senhor E se eu tivesse mil vidas Todas elas eu te daria Se eu tivesse mil vidas Todas elas eu te daria E se eu tivesse mil vidas Todas elas eu te daria E se eu tivesse mil vidas Todas elas eu te daria Todas elas trocaria todas elas Por um minuto face a face Por um minuto face a face Eu te daria todas elas Trocaria todas elas Por um minuto face a face Por um minuto face a face Apaixonados por tua glória Desesperados por tua glória Eis-nos aqui, Senhor E se eu tivesse mil vidas E se eu tivesse mil vidas Todas elas eu te daria E se eu tivesse mil vidas E se eu tivesse mil vidas Todas elas eu te daria E se eu tivesse mil vidas Todas elas eu te daria